Esse é o nosso livro Tudo o que você precisou desaprender pra virar um idiota Sem ofensa Finalizar esse trabalho foi uma jornada longa, mas o resultado tá quase aí A pré-venda já começou É isso aí, graças a Editora Planeta vem aí tudo o que você precisou desaprender pra virar um idiota Um livro sobre a super teoria conspiratória que anda definindo os rumos das políticas públicas no Brasil Muita gente chama essa super teoria conspiratória de filosofia Mas, metodologicamente, o nome mais adequado é esse aí mesmo Super teoria conspiratória A metodologia mais conhecida pra classificar teorias conspiratórias foi desenvolvida por esse cara aqui Esse é o Michael Barkon, um pioneiro no estudo das conspirações Na classificação do Barkon, as teorias conspiratórias podem vir em três tipos diferentes As teorias conspiratórias de eventos abordam acontecimentos específicos Por exemplo, se o Brasil eventualmente visse um crescimento alarmante das queimadas na Amazônia E, diante disso, o país resolvesse culpar ONGs estrangeiras pelos incêndios Sem nenhuma prova, isso seria uma teoria conspiratória de evento Já as teorias conspiratórias sistemáticas são aquelas que imaginam um grupo tramando permanentemente contra a sociedade A crença infundada de que as universidades foram sequestradas pelos interesses do tal do marxismo cultural e do globalismo Tudo isso aí entra nessa categoria Já as super teorias conspiratórias são uma espécie de megazord do mal Aqui, conspirações dos dois tipos anteriores se somam em uma grande criação ficcional Tão engenhosa quanto perigosa Em tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota A gente também explica detalhadamente por que as teorias conspiratórias são sempre irrefutáveis Embora nem isso as torne verdadeiras Nesse vídeo, a gente vai tentar demonstrar essa incapacidade de negar as conspirações com um exemplo recente Em agosto de 2019, as queimadas na Amazônia escandalizavam o mundo A imprensa perguntou ao presidente o que estava acontecendo A resposta dele foi essa Ou seja, a prova de que são as ONGs que incendeiam a Amazônia é o fato de que não há provas de que são as ONGs que incendeiam a Amazônia É exatamente dessa forma que as teorias conspiratórias tendem a erguer suas defesas contra a racionalidade Contra a lógica E pouco importa que as investigações sobre as queimadas apontem para grileiros, madeireiros e pecuaristas Nada disso é capaz de refutar a conspiração diante daquele que nela crê Porque toda teoria conspiratória é uma construção baseada em emoção e fé E aquilo que não foi feito a partir da razão também não pode ser desfeito pela razão Nesse exato momento, há uma super teoria conspiratória definindo as políticas públicas brasileiras Quem acredita nessa super teoria conspiratória se refere a ela como filosofia Mas filosofia é outra coisa A super teoria conspiratória definindo os rumos do Brasil sustenta que o mundo está dividido em três blocos O bloco ocidental O bloco islâmico E o bloco comunista eurasiano Esse último está prestes a subjulgar os outros dois Dominando o mundo e impondo um governo comunista global Isso é o globalismo, nos termos aí dessa tal filosofia, entre aspas Esse governo traria consigo a religião biônica mundial Uma antifé, avessa aos valores tradicionais do ocidente Dentro dessa visão super conspiratória, o Brasil estaria destinado a resistir aos comunistas Que tramam para dominar o mundo Isso é o que prega a dita filosofia a qual subscrevem vários membros do alto escalão do governo brasileiro E o governo brasileiro vem agindo como se tudo isso aí fosse verdade Os cortes na educação serviriam para diminuir o poder dos comunistas instalados dentro das universidades Já o desmanche das políticas ambientais acabaria com a festa das ONGs globalistas Que tramam para roubar a Amazônia do Brasil E até as nossas relações internacionais saem duramente prejudicadas Porque Itamaraty é liderado a partir da certeza de que é necessário combater o tal do globalismo Partindo dessa prerrogativa, o Brasil passou a antagonizar Nações com as quais sempre teve fortes vínculos diplomáticos, culturais e comerciais Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota Lista 24 componentes da super teoria conspiratória que hoje define os rumos do Brasil A gente fez um esforço concentrado para apontar as ficções pregadas por cada elemento dessa super conspiração E também as realidades que as contrapõem Cada capítulo começa com uma síntese específica da dualidade entre a realidade e a ficção Além de conter algumas indicações de outras obras que complementam o nosso texto Essas indicações podem ir desde um jogo do qual talvez você não tenha ouvido falar Até sei lá, um filme do Steven Spielberg Passando, é claro, por outros livros que são básicos para a compreensão dos temas tratados aqui Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota Também tenta buscar em diversos pesquisadores uma explicação convincente Para a presença das teorias conspiratórias na política Porque mentira e política sempre andaram juntas Mas ver uma super teoria conspiratória guiando os rumos de uma nação Isso não é normal É claro que o livro só pode se dedicar a todos esses temas Depois de definir bem direitinho o conceito de idiota que aparece já no título Até porque o Brasil de 2019 é uma homenagem a ele O texto que segue é a abertura de tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota Um idiota é, antes de tudo, tudo mesmo um marginal Originalmente, o termo idios era usado de maneira depreciativa Para definir aqueles que se apartavam da vida pública na antiga Atenas O cara abria mão da vida em sociedade Com suas regras e anseios civilizatórios E automaticamente era chamado de idiota Esse é o idiota ancestral O tempo passou e o jogo virou Antes marginalizado, o idiota agora se apossa com facilidade das estruturas de poder Com essas estruturas nas mãos, constrói um mundo a sua imagem e semelhança Um mundo no qual estamos todos condenados a viver Alguém pode ver aí uma prova incontestável da ascensão do idiota De mero marginal para um político de destaque Grande empresário, digital influencer, milionário ou pensador pop Mas há outra maneira de ver as coisas, bem menos amarga Os idiotas que ditam os rumos de nossas vidas Tem muito pouco a ver com aqueles ancestrais e marginalizados Um olhar atento para o termo idios revela as diferenças O significado original é próprio, ao mesmo, a si Era o ateniense que olhava e cuidava de si em oposição ao cidadão grego Sempre integrado e dedicado às questões da cidade-estado Ou como os gregos chamavam, polis Se o cidadão era um animal político, o idios era apenas um animal Justamente por não querer saber de política, passou a ser designado por um termo depreciativo No século XXI, ao contrário, os idiotas estão obcecados pela política E é nessa contradição entre o sujeito apartado das questões da vida pública Mas imensamente disposto a atuar diretamente sobre elas Que mora uma explosiva combinação comunicacional Pois o idiota agora não está sozinho Em grupo, em rede, conectado Ele não quer saber de política Mas participa dela continuamente Os idiotas mudaram Porque o próprio termo mudou Adquirindo novos usos e assimilando novos conceitos Aqui e agora, idiota é sinônimo de falta de inteligência, baixo discernimento Mas idiota, e o Aurélio e o wise concordam Também significa pretencioso ou vaidoso A lista de sinônimos é grande Mas mantém alguns laços com idios Se o idiota ancestral optava por renunciar ao coletivo E se dedicar à sua vida particular Pode-se pensar que se considerava superior à coletividade rejeitada Havia uma vaidade aí E, aos olhos da sociedade ateniense de então, também tolice Nesse ponto, o idiota ancestral e apolítico Se encontra com o contemporâneo e obcecado por política Desde sempre, o idiota é um sujeito autocentrado Preocupado exclusivamente consigo mesmo O idiota era um egoísta no passado e continua sendo A diferença é que, na antiga Atenas, ele ficava de fora da política Hoje, ele é a política Tudo é feito por ele, para ele, em nome dele Por isso, a prioridade absoluta do idiota É combater qualquer filosofia ou doutrina que pregue valores coletivos Se há um coletivo, o idiota se sente ameaçado Em seu direito sagrado de ser idiota Essa é a primeira lição que foi preciso desaprender para virar um idiota O respeito a todos e a tudo que não está relacionado a si mesmo Até aqui, vimos como, por trás de cada palavra, há ideias, conceitos e abstrações Que são a matéria-prima com a qual moldamos nosso léxico e a nossa subjetividade A etimologia, que investiga a origem das palavras, estuda, por tabela, a história da consciência humana Nas mãos da filosofia, a etimologia tem se revelado um verdadeiro canivete suíço Ela parece ser só um campo específico da gramática Mas há muitas ferramentas contidas nela Nietzsche que o diga Certa vez ele abriu o seu canivete etimológico E dissecou as origens dos termos bem e mal Lá se vão 130 anos E ainda estamos debatendo o que Nietzsche escreveu No presente idiotizado Há quem use o mesmo instrumento para assaltar as palavras Destituindo-as de sua riqueza histórica Seus conceitos, suas abstrações e suas ideias Acumuladas ao longo dos séculos O assaltante linguístico é perigoso E a periculosidade aumenta quando ele encontra outras armas Como a comunicação pública Aí, ele ganha acesso a armas de destruição em massa Reagir a um assalto, bem se sabe, é perigoso Sendo assim, é prudente avisar Lendo esse livro, é exatamente isso que você estará fazendo O lado bom é que talvez você consiga reaver coisas preciosas Talvez até coisas que nem sabia que tinha Muito obrigado por ver esse vídeo até o final Todo o conteúdo do meteoro só existe E certamente isso também com esse livro Todo esse conteúdo só existe Graças aos nossos apoiadores Muito obrigado a todos vocês E hoje em especial A Débora Cardoso Que aparece aqui direto da Grécia De meteora para o meteoro Muito obrigado, Débora Beijo, valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.